Olá pessoal, já não apareci aqui há algum tempo, vou ver se consigo pôr este vídeo, entretanto, com um novo escanhoado de um material que me enviaram. Apesar de estar aqui, o sabão não é este, é um sabão, não é um sabão, é um creme feito de várias misturas de cremes, foi enviado pelo Duarte Bento, ele se chama Travia, Travia, não sei ao certo. Usar a Gillette Slim Twist, com uma lâmina 3 de Platinum, já não uso esta máquina com esta lâmina há muito tempo, não sei certamente como é que ela se porta, Trafalgar T3. E esta taça, feita pela, deixem-me cá ver, Art Answer. Cor de rosa, com estes acabamentos toscos, que ficam bonitos, e o interior assim. Só acho que este interior, em vez de ser todo nesta forma, havia de ter alguns, assim está bem, para ajudar a fazer a espuma mais rápido. Vamos lá. Vou mudar aqui um bocadinho o pincel. Não é que precisa muito, é um pincel sintético. Vou usar aqui um sabonete, da Layouton Dick, gosto muito deste sabonete. Nunca quero ouvir mais. Segundo, aí vou cortar o cabelo, mas acho que não vou deixar isto neste vídeo. Está limpar a cara Agora faz-la Tirar a lâmina Regra girada, guarda esta lâmina Guarda este papel Para deitar a próxima lâmina fora Um bocado de creme Um bocado de mais até Mas prefiro até deitar um bocadinho de espuma fora Do que ela não chegar Sim, aí Tem um bocadinho de espuma Um bocadinho Há um bocadinho de espuma No cabelo Feita em um bocadinho de espuma Um bocadinho. Oito No cabelo E até a próxima E vamos lá, só vou secar aqui bem para nós Digo que é a segunda taça que tenho deste artesano, muito boa Apesar de não ser um utilizador a sério das taças Gosto muito destas aqui para o aspecto delas Só pecam por uma coisa, a facilidade não podem partir Nisto, a taça de aparelho de Shavery ganha, sem dúvida nenhuma Mas comparar uma taça com outra é apenas incomparável O trabalho como a tenho, ter sido feito à mão O cuidado do nome escrito O aspecto dela, muito bom A facilidade com espuma, o pincel também ajuda, sendo sintético é muito mais rápido E vamos lá, vou deixar aqui este rastinho de espuma e quando for preciso vou buscar mais um bocadinho O que nós estamos trabalhando a espuma na casa Vamos lá Este creme tem um cheiro normal, de um creme tipo palmolio ou catageno Segundo disse quem o fez, é quase como ele diz, é impossível não ser um creme bom devido à mistura de cremes que ele aqui leva São tantos É um creme bom para um barbear diário Se for um barbear diário semanal já não Vou deixar o recorrer com um barbear diário Vou deixar o recorrer com um barbear diário Super carregado Super carregado Agora vamos lá ver A gilete Já não lembro de a usar Vamos lá Vamos lá. Epa, mosquitito. Calhar saiu da gelata. Há tanto tempo que não usava. Calhar saiu da gelata. Aliás, é um creme que espuma de forma abundante. O deslize não é o seu ponto forte. Mas eu procuro essencialmente proteção num creme. Por isso, este tem proteção. O deslize não é o seu ponto forte. 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 E se me quiserem ver ou usar outro artigo qualquer, esteja à vontade de me pedir. Até à próxima. Um abraço.